O vereador Zé Higênio fala de tudo que aconteceu hoje, nessa sessão de hoje, eu acho que é um fato inusitário. Pela primeira vez, vocês tiveram uma... Eu não entendi até então, porque assim, eu tinha visto, doutor, hoje esse ambiente como um dos mais salubres, em termos das coisas que estão entregando, de defesa, de higienização, mas aí a polícia veio com orientação para que não tivesse... Você estranhou isso hoje, para começar, e consequentemente também falar do veto que foi derrubado, até porque se você votasse, no meu entender, contrário, favorável ao veto, você teria de encontro a sua própria foto. Zé Belém Moíro, bom dia. Eu gostaria de comentar a todos. Em referência à visita, para que evitasse a reunião da Câmara Municipal de Moíro, temos que esclarecer que o regimento desta Casa, ele é bem claro, que diz que as reuniões têm que ser presenciais. Para mudar isso, tem que fazer uma emenda, um regimento, uma alteração, para que possa se fazer a reunião virtual. Porque temos legislação interna que diz que as reuniões têm que ser presenciais. Apesar de esta Casa não estar de porta fechada, não tem ninguém assistindo a essa reunião. Só que está presente, fora os vereadores, são três membros da ideia imprensa. E separados, né? Separados, com mais de três metros, cada um do outro. Então, os vereadores também estão respeitando a distância. Está se usando máscara. Eu só tirei a máscara agora, porque estava aí a fazer a entrevista. Estou a mais de dois metros do jornalista que está fazendo a entrevista. Não tem ninguém perto de contato com menos de dois metros. Então, estamos tomando todos os cuidados. O que nós ficamos sem entender é que, em vez de vir perguntar aqui essa questão, o Legislativo Municipal deveria estar na rua da Santo Antônio, na Matriz, orientando as pessoas que estão na fila a manter a distância regulamentada, a estar usando as máscaras, certo? O senhor toca num assunto importante, porque nem está se mantendo à distância e muito poucas pessoas usando as máscaras. E uma aglomeração muito grande, por sinal. Não está sendo utilizada a máscara por todas as pessoas que estão nas filas. Não está mantendo a distância. E caberia ainda o poder público ao estabelecimento bancário comercial e estar acompanhando a fila, colocando gel ou álcool na mão das pessoas para higienizar. Então, a entrada do banco ou das lojas comercial deveria fazer como está sendo feito em mercado, em Quilmoeiro. Então, deveria também estar sendo utilizado nesses estabelecimentos comerciais e na própria luteria esportiva e estabelecimento bancário. Deveria estar sendo utilizado também na entrada, a higienização das mãos e na saída da mesma forma. Então, tem que ampliar essa fiscalização. Coloquei um requerimento hoje que deve ser votado na próxima reunião, onde pede ao prefeito e secretário de saúde e de ação social para que eles possam realmente ampliar ou intensificar essas orientações dadas pela OMS para que possa evitar a propagação rápida desse vírus. E é todo o intuito desses cuidados que essa propagação seja mais lenta para que a estrutura de saúde possa receber e possa atender todos aqueles casos que chegaram com gravidade, que se for necessário a utilização do respirador ou da UTI. Então, para que isso aconteça, é necessário se cuidar para barrar a contaminação. Não significa que não vai adoecer mais na frente. Mas, quando a pessoa adoecer, tenha certeza que vai ter um hospital, vai ter um leite, vai ter a UTI à disposição dele para salvar a sua vida. Então, o objetivo é esse. Nós temos que frear a contaminação para dar tempo à estrutura de saúde para poder receber todos aqueles casos que... que a contaminada não seja maior do que a cura, né? Que é o que está acontecendo hoje. Então, com certeza, com esse cuidado, vamos tentar atravessar essa crise. Vamos tentar intensificar esse cuidado, especialmente em nossa cidade, porque já tem confirmado alguns casos de óbito por conta do coronavírus. Uns três óbitos. Já três óbitos. E a gente tem que ter muito cuidado, porque isso está apenas começando, atravessando. Nós temos, pelo menos, mais de 90 dias de ter um cuidado em excesso para que possamos evitar a contaminação mais rápida. Doutor, o senhor como advogado, como legislador, já de duas legislaturas, três, o senhor me responda. O presidente, ele pode legislar por decreto, se ele quiser baixar um decreto emitindo... Só uma pergunta, com relação à sessão virtual, mesmo indo de encontro ao regimento, mas todo decreto, ele pode legislar? Essa questão jurídica já foi pedida pelo vereador Marcos Sérgio, que fosse a procuradoria da Câmara desse um parecer nesse sentido. E também, ao mesmo tempo, orientar os caminhos que possam modificar alguma legislação que proíba, porque o nosso regimento disse que as reuniões têm que ser presenciais, ele é bem claro, e nunca imaginou ter um dispositivo legal que pudesse ter reunião virtual, até porque, em 100 anos, nunca ninguém passou por uma situação que estamos passando, nesse caso dessa pandemia e desse vírus, que a contaminação é muito rápida e se propaga muito rápido e não tem estrutura na saúde para receber essas pessoas. Então, uma saída da reunião virtual é uma saída, mas primeiro tem que ser dada a legalidade para que possam ser feitas as reuniões, à distância, utilizando a ferramenta da internet, que é uma coisa nova, mas que também deverá ser utilizada, desde que não fila, nem vai de encontro a legislação que temos nessa casa. Mas, enquanto isso, estamos mantendo cuidado, afastamento de um do outro, de um metro e meio, de usar a máscara, todos estão utilizando, como eu disse anteriormente, estou sem utilizar no momento por causa da entrevista, mas todos os que estavam nessa reunião utilizam a máscara para evitar qualquer contaminação, utilizando também a higienização das mãos para que evite também a contaminação. Agora, gostaria de aproveitar um momento para falar sobre alguns fakes. Não foi fakes porque, na verdade, nós votamos contrário ao projeto decreto legislativo que tratava da diária. E algumas pessoas colocaram que nós votamos contra porque baixou a diária. Não, nós votamos contra porque, dessa forma, não pode ter diária, não vai tirar diária. até dezembro, porque, para fazer isso, teria que ter um projeto de lei com orientação do Tribunal de Contas. Para fazer esse projeto de lei, se é aprovado, poderíamos utilizar a questão da diária. Como a gente vetou esse projeto, e queremos tratar isso só para o próximo, no final do ano, para ser a próxima legislatura, tem um requerimento também de minha autoria, pedindo à mesa diretora que só dê diária aos funcionários efetivos, aos comissionados, aos vereadores e aos membros da mesa diretora, que só venha tirar algum tipo de diária, só a partir de 31 de dezembro de 2020. Porque também não poderíamos pedir por mais tempo, porque nós só podemos também fazer algum pedido referente ao período que estamos como vereador. E nesse período como vereador, fiz a solicitação através de um requerimento para que não seja pago diária, de espécie nenhuma, a nenhum membro do Poder Legislativo, seja funcionário, seja efetivo, seja comissionado, vereadores e membros da mesa diretora, para que não seja utilizado nenhum tipo de diária, nem diária completa, nem meia diária, durante esse período, porque não tem necessidade, já que tem o afastamento, isolamento social, é um compromisso de todo cidadão ter. E nós como vereadores também temos que fazer o isolamento social. E fazendo o isolamento social, não terá necessidade de tirar diários, até porque não vai ter nenhum congresso previsto para esse período, porque quem ia fazer um congresso num período desse, está proibido qualquer tipo de reunião e aglomeração. Então, quero deixar bem claro que como nós votamos contra o projeto, aqui foi dada a definição, foi dada a definição de que não poderá mais tirar diária até ser apresentado um novo projeto, um novo decreto, e que possa isso acontecer só lá para o final do ano, e que possa ser utilizado só a próxima gestão. Porque nessa gestão, não vejo momento nem situação para que possamos receber diária de qualquer natureza. E ao votar contra o projeto, damos legalidade para que não possam ser tiradas essas diárias. não vejo contigo, então não vejo contigo, não vejo contigo, não vejo contigo. E aí,